E é isso galera, então vamo lá Aqui realmente ó, 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 ó Criança chora e a mano vê Vejo porra nenhuma que tem hora que eu nem sei onde é que eu tô, mano Ficou perdidaço aqui E aí rapaziada, tudo bem com vocês? A MPZ vem trazendo mais uma gameplay pra vocês se divertirem galera E hoje, trazendo esse jogo que é a ação o tempo todo galera Que é o Battlefield 3 Esse jogo aqui é muito louco Com certeza vocês devem conhecer Como eu prometi que eu ia trazer, né Na última gameplay que eu fiz do Battlefield 4 Que é a trilha BF3 também Tá aí galera Então vamo ver o que a gente vai arrumar hoje aqui Porque aqui é muito louco Aqui é a ação direta, meu irmão Aqui é tiro, porrada e bomba Beleza? Então vamo ver o que a gente vai arrumar aí Vamo esperar entrar na sala aí E só vamo rapaziada É, bala com força, hein Tô jogando de aeca De fibrilador Tô jogando de... Ai, esqueci qual é a modalidade aqui Acho que é de médico É, médico, né Que eu tenho kit, jogo o kit Beleza? Tem vagabundo aqui na parte direita do mapa Opa Opa Opa, dando um... Leve delay aqui Não há nada que impeça da gente jogar, galera Opa, peguei um, hein Tem vagabundo aqui, ó Tem vagabundo aqui Vou jogar uma granada pra cá Queria ficar bem concentrado Porque é ação direta, galera Uh, mais outro O jogo é muito bom O recuo dela pra segurar Questão de costume, né Caraca, eu não peguei esse cara, mano Mais outro Porra, tomei Tomei na jabiraca Mas é assim mesmo Pra você ver, galera Ó, e o mapa Como é que fica? Lotado Sempre cheio Opa, o amigo ressuscitou aqui Vambora, corre Joga um kit aí Abaixa, 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 abaixa Que isso? Eu não matei esse cara, mano Caraca Pá Que isso? De novo Aqui é assim, galera Aqui é a criança chora, mano V Como diz o Zigueira Sou fanzaço desse cara, galera Aproveitando a oportunidade aí Quero deixar um abraço pra ele aí Apesar que a gente Ele não me conhece também, não Só pelos vídeos dele Que eu sempre tô antenado aí no canal dele E é isso, galera Então vamos lá Aqui realmente, ó Ó, 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 ó Criança chora, mano V Vejo porra nenhuma Que tem hora que eu nem sei onde é que eu tô Ficou perdidaço aqui Ó, tem vagabundo pra cá Vou meter uma granada pra cá Ver se consigo arrumar alguma coisa Só que eu vou dar a volta Ó Caralho, mano Tem gente virada no girai aqui, ó Vamos ver, vamos ver Ai, tão me tancando aqui Que isso, cara Tem um pra cá Tem um pra cá Ai, mano É foda, mano Que você tem que olhar no minimapa Né, quando os caras começam a atirar Começa a aparecer a posição deles Mas é fora, mano Tem que estar sempre Sempre antenado Então tu toma a tinta Olha no minimapa E olha no E olha na Na parte onde é que você tá Posicionado no jogo Porque é fora, mano Os caras aparecem no nada Ó, tem um aqui, ó Cadê esses filhos de rapariga? A granada pra cá Ou por baixo Ó, tem um passando pra cá Dá uma palmeada aqui, ó Porra, não acertei esse cara, mano Jogar um kit aqui Porra, minha bala acabou Bora, vambora Caramba A gente gasta quase um peixe Pra matar um cara só Em cima, em cima, em cima Tem gente aqui, ó Na direita Tem gente em cima e na direita Corre aí, porra Nem me viu Cadê os caras? Cadê os caras? Vou dar uma volta, galera Consegui pegar pelo menos dois aqui, né Ó, tem um aqui, ó Vai lá Pega aí, seu campeão Ó Peguei ainda, pai Que sorte Vou de pistola aqui Eita, porra Caraca Caraca, 11 barra 2, hein É, no começo é assim Eu chego bem Chego bem Começo a morrer com só uma porra Você tá dizendo o que com isso? Vamos lá, galera Vou meter uma granada pra cá, porra Ai, pera Ai, pera É, aí começo Falei, começo bem Aí depois começo a morrer Que é foda, cara Uma granada pra cá Ai, porra Também levei Levei um O outro que me matou Que tava de frente comigo Consegui levar Vai, pera 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 Porra, não vi, cara Caraca, não vi Porra Mas é assim, galera Uma granada pra cá Deixa eu dar uma palmeada por aqui É amigo, porra Ó, tem vagabundo pra cá, ó Deixa eu dar uma ruchada por aqui Ó, tem uma louca aqui, ó Peguei Quer dizer, assistência, né Mas tá bom Já é alguma coisa Só se a gente Trancar esses filhos de rapariga Eita, que eu não tô enxergando nada Pai Peguei Que isso? Lá de cima, mano Ó o camperzinho safado É Opa, levanta, levanta, levanta Vai, mede o kit Isso, garoto Recarrega Não, recarrega, pai E garoto Recarrega Ah, tá recarregado já Ui, que isso De novo pra ele, cara Enrolei todinho, mano Então era como enrola, cara O bagulho é doido Ó Tô atacando aqui Calma Cadê, cadê? Pô, tem vagabundo por aqui, cara Aí, falei que tinha vagabundo por aqui, cara Porra, uma hora ele aparece e some no mapa Aí é foda Tomei de novo Tá de novo, pai Vai Vai dar, não Vai dar, não Só vou buscar ele Ó, tem vagabundo aqui Ai, 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 ai Morreu! Puta que pariu Lá dentro Como? Afinal, eu tava no mesmo lugar que eu tava posicionado pra pegar É aí, ó 13 barra 8, falei? Que a gente começa bem e depois o bicho pega Opa Peguei Tem um aqui, ó Tem um aqui, ó Aê, porra Tem um pra cá Tem um pra cá Sai, 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 sai Caraca, mano O cara não sai, mano A bala acabou, caraca, mano É foda Mas tá bom Ó, consegui levar dois, eu acho Vagabundo pra cá Morre, 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 morre Não morre, mano Ó, peguei um Sai, 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 sai Tem três aqui, ó Quer ver? Ajuda aí, pai Ajuda aí Já tô recarregando Faleceu Porra, mano Caraca É, meu irmão Aqui é a ação Porra, direto Sem parar, meu irmão Onde você vai e atira É bomba É o diabo todo Bota a cara Bota a cara Ó Foge não Foge não, tiozão Foge não Ó, vai sair aqui Vai sair aqui, ó Que isso, cara Esse cara não morreu, mano Não morreu, cara Putz, grilo Porra Vou dizer, cês barra doze Tem que começar a dar uma reviravolta nisso aí Cara, ia ser meu, mano Uma granada aqui Cadê você? Cadê você? Morreu, morreu Tá gabundo por aqui, ó Corre Ui Tá gabundo aqui, ó Ah, porra Precisa que eu ia morrer pra esse cara Eu vou morrer agora Socorro, socorro Troca de arma, meu pai Bala acabou Três horas pra recarregar E o bagulho é louco Bora, tiozão Vamos dar uma olho pra esses perrapados Nóóóó Essa arma aqui Pra pegar longe Ele é fogo Longa distância Não é muito boa, não É uma de curta Aí o bicho pega Aí fica salgado pra eles Tá bom O mundo tá trocando aqui Dá um kit Dá uma flanqueada aqui Vai, filhão! Eita, porra De RPG, mano Os caras tão só palminhando ali, mano Vou guardar granada, ver se consigo chegar até lá Vagabunda lá Tá só ali, mano Porra, estão me tancando aqui, mano Porra Tentando chegar lá, mano Jogar uma granada por lá, entendeu? Ver se consigo arrumar alguma coisa lá nesses caras Tirar esses campers de lá Porra, vagabundo vai sair aqui, ó Porra, tem três, mano Corre! Ih, me lasquei! Três? Os caras me viram depois, mano Ai, não posso dar mal pra ficar negativo não, rapazão Porra, flanquear por aqui é fora Cadê, cadê, cadê? Eu te vi, tá? Eu te vi Que isso, cara Porra, só tancando os caras, mano Vai sair aqui, ó Ó Corre, porra Tá pra cá Ai, ai, ai Corre, corre, corre Carrega, recarrega, recarrega Dois aqui, hein Dois aqui, ó Tomei, tomei, tomei Tá por aqui Atrás, cadê? Os caras tão atrás, mano Tá aí voado daqui, tá ligado? Tá aí voado, que o bagulho tá louco ali Porra, mano E a bala acaba, logo agora Faleceu Putz, grilo Caralho, o bagulho tá louco Cadê você? Porra Pelo amor de... Filha da mãe, que isso, cara? Caraca, mano Eu não vi, mano Só vi depois Ó Eita, porra Que assim, meu irmão Tu nasce, tu já tá morrendo Tu demole Ó, como é Aí 19 barra 18 Opa Você tá aí, paizão Vai, vai, vai Levanta, levanta, levanta Cadê o camper? Deixa eu me acentuar aqui Aê, porra Tá, tem dois aqui, hein Tá a granada pra cá Eita, aqui, ó Cadê? Pé da puta, passou por aqui a milhão Porra Sai, voado Eita Eita, eita, eita Ó Ih, sai, 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 sai Bota a cara, bota a cara Eu vi você aqui Eu vi você aqui Caraca, mano Porra, dei mole, hein Dei mole Vambora Vamo lá de novo Porra, dei mole, mano Vê se sai voado Já, né O bagulho tá louco aqui, mano Aí Cadê? Não tem ninguém no mini-mapa Tem dois aqui, ó Eita Eita, porra Ia abaixar pra pegar o cara lá Um no container atrás de mim Outro vindo de frente Porra Aí, ficou frenético agora Tem que matar aí Deixa eu matar Porra, só assistência Porra Não consegue, né Caralho Olha lá, mano, o camper Que isso, cara Eles são um lixo Vem buscar, porra Faz que nem eu, caralho Olha lá, mano Tá ali, ó Olha lá, olha lá Minha arma Minha arma não vai até lá, não Minha arma não vai até lá, não Vim por trás aqui, ó Única solução Tem muito camper Porra Sai, 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 sai Tocadinha aí Eita Eita Aqui, ó Falei que eu ia pegar ele ali Assistência Ah, peguei Morreu Caralho Isso é uma bichona Aqui, realmente É o Vou jogar uma galera pra cá Vagabundo só palminhando ali, compadio Porra, tem gente atrás aqui Corre aí, porra E morreu Caralho, eu me agachei, mano Eu caí e me agachei justamente Tava carregando Ih, rapaz Tô ficando negativo, hein Porra Que isso, cara Eu joguei o kit num cara No Recuperei o sangue Ih, ó Tô ficando negativo Ó, de novo Da puta Porra, de novo Eu vou te pegar Vou te pegar Emese Sei lá o nome dessa carniça Seu camperzinho Vem buscar, pai Tá com medo de quê? Tá aí, cara Porra, mano Os caras tão de sniper, mano Aí é osso Não tem como tacar os caras lá, não Tem que mudar a tática Tem que mudar a tática Então vamos lá Vamos por dentro, galera Pô, tem vagabundo aqui em cima Ó Só dando hit no cara, mano O cara não morre, não Ó Ó, da onde eu tô me acertando Não sei, cara A bala acaba, mano Que isso É, aí, ó Viu como é que eu tô? 23 barra 28 Tô mais morrendo Do que Ó, ó Os caras tão me tancando Aqui, ó Ó Vagabundo aqui, ó Porra Cara, os caras ficam tudo na frente, cara Aí fica difícil a equipe Porra Tô morrendo mais do que dengue Caralho Eu escuto o passo Eu escuto o tiro Eu escuto o diabo todo aqui, mano Porra Morre Que isso Ô, filhão Morreu, mano Ele não morreu Caraca, mano É Valeu, pai Tá difícil, hein Tá difícil pegar esses caras agora Deixa nem eu nascer, mano Deixa nem eu respirar Vou dar mole, não Ó Caralho, mano Tá foda, cara Tá foda, meu irmão Tô do lado Chorou É todo lado, pai Porra Acho que eu perdi o foco, hein Não Nada a ver, irmão Posso perder o foco, não Tem que ficar por aqui, ó Corre, porra Corre Tá foda, meu irmão Tá foda Olha lá Os caras não vêm buscar, não, mano Os queijos ficam tocado Aí, ó Porra Ih, caralho, mano Complicado, hein Complicado, galera Deu Deu pro norte É Virei bônus agora, hein Ficou doido agora, meu parceiro Tava indo bem pra caralho Agora tô morrendo que só porra Ó, tem um pra cá Atrás do container Cadê os caras que eu não tô vendo, mano Dois aqui Mato ninguém na granada, mano Se eu não me engano, o jogo já tá acabando, galera Tocando uma musiquinha Acabou É, dessa vez eu fiquei negativo, hein Mas é isso aí, rapaziada Se você gostar desse vídeo, deixe seu like Nossa, 24 barra 35 Mas também matei, tá Também matei É isso aí, galera Se você gostou desse vídeo, deixe seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho pra você receber as notificações, galera E logo logo aí eu tô trazendo aí uns jogos diferenciados também, tá O foco será FPS, tá, galera Então, sempre uma semana ou outra Assim, vou tá sempre trazendo um Tentar trazer um jogo diferenciado aí Né Pra diversificar aí os vídeos no canal Beleza, galera Muito obrigado a todos E só Fui Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri